Vem de com que levar em mala de mão e em viagem de avião tem muito por aí. Mas eu também viajo muito, mas no meu caso eu tenho carteirinha batida na rodoviária porque eu viajo aqui pra perto mesmo. A minha mala grande de viagem sempre vai no bagageiro. Então na minha mala de mão eu sempre levo três coisas. Um, coisas que quebram. Dois, coisas que tem valor inestimável. E três, documentos. Só que no meu caso a minha mala de mão tem duas situações. Quando eu vou viajar pra cidades próximas, passar só um final de semana pra gravar o arquivo escoteiro, por exemplo, eu sempre levo uma muda de roupa pra mais, ou blusa, umas coisas que quando eu vou viajar pra lugares mais longe, quando eu vou passar algumas semanas em São Paulo, por exemplo, na casa do meu noivo, eu não carrego na mala de mão porque vai tudo na mala grande mesmo, então não tem necessidade. Essa é a minha mala de mão. Aqui é uma mochila. Eu sempre prefiro carregar mochila e que de preferência tenha isso aqui. Rodinhas! Essa aqui tem rodinhas, ó. Rodinhas! Por quê? Porque ela acaba ficando muito pesada e pra mim sair carregando com ela nas costas eu não aguento, porque é a situação da pessoa, como é forte. Então essa aqui tem rodinhas que facilitam muito a minha vida. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu realmente levo. Eu sempre divido a mochila assim. Aqui na primeira parte eu carrego as coisas que eu vou precisar imediatamente, que é no caso caneta, porque em viagens de ônibus a gente precisa preencher a passagem. Em algumas companhias precisam preencher a passagem na hora. Então sempre carregue caneta, não fique esperando a caneta do guichê da rodoviária. O que eu carrego aqui nessa primeira parte também? Uma pastinha onde eu guardo algum papel que eu preciso carregar ou a própria passagem. E carrega também aquele ticket que eles te dão quando você tem mala grande no bagageiro, que você precisa guardar aquilo a viagem inteira pra conseguir pegar sua mala depois no bagageiro. Então eu sempre guardo uma pastinha pra não ficar tudo amassado. Aqui dentro também tem balinhas, tem meu remédio pra diabetes, tem maquiagem, protetor labial por conta do ar-condicionário do avião, não, gente. Sou pobre, tubuzão. Rímel. Eu sempre uso rímel transparente em viagens, porque eu durmo aí, já pensou? Você acorda parecendo um panda, assim, não é legal. Sempre rímel transparente. E aqui nessa primeira parte eu carrego o meu RG, porque eles pedem o seu RG junto com a passagem na hora de verificar. Pelo menos pra mim eles pedem, porque eu acho que eles não acreditam que eu tenho mais de 12 anos e posso viajar sozinha. Na segunda parte eu carrego aqueles itens que eu falei pra vocês. Itens de valores neste imóvel pra mim, que é o meu computador. No caso aqui, a minha bolsa tem o suporte pro computador. Eu não carrego assim, gente. Eu coloco uma capinha nele, mas eu tô sem a capinha, só pra me mostrar pra vocês. O computador vai aqui porque na mala grande, por mais que você coloque ele no meio das roupas e tal, eu não confio que o bagageiro vai deixar sua mala lá bonitinha. Ele sempre vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Sua mala eu tenho medo de quebrar. Então, mesmo que eu não for usar ele dentro do ônibus, eu sempre carrego ele aqui na mochila. Aqui na mochila. O que vai aqui também? Nesse suportezinho aqui vai o meu Kindle. Tá sem bateria, eu sei, mas eu vou carregar antes de viajar. Essa mochila aqui tem um lado acolchoado pra colocar tablet, essas coisas. Então, o meu Kindle vai aqui dentro. O que vai nessa segunda parte também? Uma blusa. Por mais que eu vou pra São Paulo e lá tá um calor tipo... Dentro do avião... Dentro do avião. Stephanie, você é pobre. Dentro do busão tá frio. E por conta do ar-condicionário. Então, eu sempre levo uma blusinha bem levinha aqui dentro da mochila. O que eu levo também? Guarda-chuva. Porque posso chegar em São Paulo e tá chovendo. Em São Paulo tem isso, né? As quatro estações no mesmo dia. Minha agenda. Sempre vai aqui dentro porque se eu não lembro de alguma coisa eu preciso ter papel pra anotar. A carteira com o resto do documento, dinheiro, essas coisas que é necessário. Só aí já que vai aqui na frente porque eu já sei que eu vou precisar mesmo tanto na hora de embarcar quando na hora de desembarcar. Do busão. E só o que eu levo aqui dentro. Eu não carrego muita maquiagem, eu não carrego muda de roupa. A única coisa que tá faltando aqui é o meu fone de ouvido que se eu já não vou com ele pendurado no pescoço pra rodoviária ele vai aqui dentro. e a última coisa que eu levo é... Ah, não, tem mais coisa que eu esqueci de mostrar aqui na primeira parte que é hidratante de mãos a minha pele é muito ressecada por conta da diabetes então eu sempre levo hidratante pra mão e levo um hidratante pro rosto. É, coisinha de mulher. O que mais? Ah, aqui do lado eu carrego água porque tá muito calor e no calor é importante você tomar muita água. Esses são os hídeos que eu levo na minha mala de mão pra viagens de busão. É, você não precisa carregar a vida inteira não precisa carregar tipo muda de roupa porque é... não é igual o avião que você corre o risco de sua mala extraviar e você ficar lá na rodoviária na rodoviária no caso de avião no aeroporto muitas horas precisa trocar de roupa é... todas essas coisas é... geralmente viagens de ônibus é... Ah não, tem gente que viaja 3, 4 dias dentro do ônibus, né? Se você for daquelas pessoas que atravessam o país dentro de um ônibus eu sugiro carregar uma muda de roupa dentro da mala de mão fora isso carrega na sua mala grande ela fica lá dentro do bagageiro pra lá e pra cá pra lá e pra cá Agora alguém me questionou se eu carrego os perfumes e os cosméticos e embalagens de vidro dentro da mala grande sim por quê? porque vai dentro da necessaire que vai dentro de uma outra bolsinha dentro da mala grande então no caso específico de perfume não tem por que eu ficar carregando a minha mala de mão eu carrego na mala grande mesmo e é isso se ficou alguma dúvida ou se eu falei rápido demais vocês não entenderam nada do que eu disse deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo dê joinha dê um monte de joinha porque isso me ajuda pra caramba e se inscreve no canal me siga em todas as redes sociais tá aqui do lado as minhas redes sociais eu sou quase mineira já curtiram minha página no facebook é quase mineira também o snapchat também é quase mineira o instagram é quase mineira deixa aí nesse vídeo só porque o bolinho apareceu no começo e o pessoal me pediu mais porquinhos na índia aqui no canal beijos tchau tchau